Oi gente, tudo bem? Bom, vocês viram no vídeo que eu postei aí esses dias, eu arrumando guarda-roupa, né, de organização. Bom, então agora eu lembro que eu descreva tudo bagunçado aqui e tal, que eu ia arrumar. Aqui eu tirei aquela caixa que tinha aqui, eu tirei daqui e aqui eu tô limpando, ó, aqui essas cortinas eu vou ter que pôr lavar porque ela tá bem suja, porque ela também tá bem suja. Daí eu vou tirar, vou pôr lavar na máquina. Quero ver se eu mostro pra vocês como ela é branca e tá bem suja, ó. Eu quero ver se eu mostro pra vocês como ela fica bem limpinha depois. Depois, a janela também tá bem suja, ó, tem que tirar o pó. E aqui eu tô limpando, comecei a limpar, ó, já tirei todas as coisas daqui, já limpei. Aqui também, ó, a mesinha, que eu tenho um notch, a impressora. Eu coloquei aqui, ó, uma baguncinha, ó, em cima da cama. Deixei minha impressora aqui, aqui tinha algumas coisas também que eu tenho que organizar. E a penteadeira também eu tenho que limpar, olha só que tá uma bagunça, né? Tem que limpar ali em cima também, tirar essa sacola aqui e tal. Ó, aqui eu já varri, ó, a sujeirinha ali. E eu quero mostrar pra vocês, é, eu tenho um armáriozinho que eu comprei hoje de manhã, um branquinho, depois quando ele vai vir montar. Daí eu vou mostrar pra vocês depois, ó, mas eu vou mostrar aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse armáriozinho aqui. E daí, depois que tiver montadinho ele, eu vou colocar ele aqui, ó, onde tinha antes o outro, o branquinho também que ficava aqui, lembram? Aqui tem vídeo no canal, eu ensinei dos lençóis que eu guardava, né? Aquele armáriozinho foi lá pra lavanderia. E daí é isso, gente. O guarda-roupa, então, tá arrumadinho, daí falta arrumar essa parte aqui, né? Que eu mostrei aqui pra vocês agora. Daí eu vou ver se eu consigo arrumar, se eu vou arrumando, daí eu vou mostrando pra vocês já, tá? Eu vou... o ar tá ligado. Eu deixei em 22 graus, porque deve tá nem sem uns 30 graus, mais 32 graus. Tá muito calor, então, só com o ar ligado mesmo. E é isso, gente, tá? Daí eu vou limpando, organizando aqui e vou mostrando pra vocês. Gente, ó, arredei aqui a penteadeira pra limpar aqui atrás, ó. Ó, podem ver que tá bem sujo, ó. Vou limpar aqui, tirar essa sujeira. E aqui também, ó, aqui em cima da penteadeira. Vocês não tão visualizando bem aí, focou. Ó, tá vendo que tá bem sujo? Tá com bastante pó, ó. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Mas tá com bastante pó. Não quer focar. Aí, ó. Tá bem sujo lá, ó. Tá vendo o pó lá, ó. Eu vou limpar, ó. Vou limpar aqui. Vou tirar todas essas coisas aqui, ó. Já tirei um pouco aqui, botei em cima da cama. Vou tirar aqui também. Vou limpar. E daí, depois, eu mostro pra vocês como é que tá ficando, tá? Ó, gente. Aqui, então, arrumei assim, ó. Tá? Coloquei aqui. Isso aqui liga aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Daí, liga aqui. Tem uma ledzinha aqui embaixo, ó. Mas daí, eu ligo só de noite. Não ligo agora. Daí, ficou assim, ó. Aqui. Tá? E aqui, ó. Eu coloquei as coisas aqui que eu não uso tanto aqui pra cima, ó. Aqui ficou desodorante perfume. Aqui ficou coisas de pele. Aqui tem um removedor de esmalte, que ele é grande. Não cabe na minha gaveta de esmalte. Aqui dentro tem uns negocinho de cabelo. Aqui ficou meu creme da escala. E aqui também ficou coisas de cabelo. A minha escova lá atrás, ó. E aqui daí, ó. Ficou... Coloquei as maquiagens aqui. O que eu vou colocar é um... Um... Isso aqui, ó. Um pote de vidro. Que eu não usei ainda. Tirei da caixinha aqui agora. E daí, eu vou colocar cotonete aqui dentro, ó. Eu tenho conjuntinho. Na realidade, ele deu usar no banheiro. Mas eu vou colocar aqui. Porque ele tava num potinho de plástico. Eu vou trocar por escotonete aqui dentro dele. E daí, aqui ficou meus batons. Ali eu tenho mais alguns, ó. Aqui. Tenho mais alguns por aqui. Que eu tô arrumando. E daí, aqui eu deixei que eu uso mais no dia a dia, né. Perfume, desodorante. Aqui é um tônico facial. Aqui é produtos de pele. Esse aqui também é um... Protetor solar, né. Esse aqui é um hidratante. Bem gostoso esse hidratante aqui. É bem bom. E daí, aqui eu tava com esse negocinho aqui pra testar. Ele é pra sobrancelha. Mostrar aqui pra vocês. Olha, mas não se assustem. Porque eu tava testando esse... Delineador aqui, ó. Tava testando. Ó, e ele ficou bem pretinho no olho. Não ficou bem pintado. Porque eu só tava testando de... Não tá focando muito. Deixa eu ver. Aí. E daí, agora eu vou testar isso aqui na sobrancelha. Só pra ver como vai ficar, ó. Na sobrancelha tá normal. E daí, eu vou aplicar aqui, ó. Só pra ver. Daí, eu disse que quando eu testasse eu ia fazer o teste, né. Então, eu vou colocar só pra ver como é que vai ficar. Ai, gente. Olha, eu apliquei aqui, mas não pude me conter. Tive que dar risada. Claro que agora eu vou... Eu vou arrumar, né. Mas eu achei muito engraçado. Mas agora eu vou pegar uma toalhinha pra tirar o excesso. Mas eu acho que ela deu uma... Uma boa escurecida, né. Mas... Eu vou pegar a toalhinha pra tirar agora. Nossa, nem parece que sou eu, né. Mas vou tirar agora com a toalhinha. Só pra ver como ficou, tá. Ó, gente. Eu tirei de uma sobrancelha, ó. Deixa eu ver se vai focar. Tirei de uma sobrancelha. Agora eu vou tirar da outra, ó. Ela deu uma boa escurecida. Escureceu bastante. Eu gostei do resultado. Tá, agora eu vou tirar da outra sobrancelha. Vou tirar da outra sobrancelha agora. Ó, gente. Agora eu voltei ao normal. Mas eu gostei do resultado. Funciona, né. Ficou bem mais escura. E... Eu gostei. É... Vou mostrar pra vocês o produtinho. É esse aqui, ó. Comprei na Shopee, tá. É... Randa Ivan. Randa Ivan. Uma coisa assim. No inglês é péssimo. Ó, e ele vem com... Com aplicador. Pra gente aplicar. Tá. Eu vou guardar aqui, ó. Ele vem na caixinha, ó. Ó. Mas ele é gel pra sobrancelha, tá. Eu vou guardar aqui. Que se não fosse bom, eu já ia colocar fora. E a minha cor é essa aqui, a expresso. Eu tinha que ter pego um pouquinho mais clarinho. Mas se eu não me engano, eles mandaram na cor... É... Que não tinha, então eles mandaram a sua opção aqui. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui minha limpeza. Minha limpeza. Minha organização. E assim que eu... Que eu terminar aqui, eu mostro pra vocês. Ó, gente. Eu tô finalizando já por aqui quase. Deu colocar... É... Uma hora eu vou fazer um videozinho com vocês dos meus batons. Eu não tenho muitos. Tá? Mas eu vou... Colocar um... Fazer um videozinho. Mostrando... É... Cada um deles, né. Da minha boca. Que daí fica diferente, né. Daí eu já... Vou tentar gravar essa semana já. Esses batons... Eu tenho mais um ali na bolsa. Um desses assim. Mate. Mas daí eu vou mostrando pra vocês. Como vai ficando tudo por aqui. Tchau.